Salve galera, antes de começar esse videozão, quero passar um aviso para vocês. Nós não estamos mais vendendo peças pela internet, nós estamos focados em cursos de preparação, cursos em motocicletas, para vocês se profissionalizar na área. Então se você quiser fazer algum curso profissionalizante na área da preparação, entra em contato com a gente, leo 099 preparações, tudo aparecendo aí na descrição. Mas para não deixar você na mão, nós estamos deixando todos os nossos parceiros aparecendo aqui na tela. A SM Race, comando de válvulas preparado, o Giro Motos Retífica, do nosso parceiro James, que faz toda a parte de kit cilindro, cabeçote, tudo que você precisar comprar de preparação, fala com o James. Temos também na parte de acerto do dinamômetro e remato, o nosso parceiro MZ Motos. Entra em contato com ele, faz o remato da sua moto. E se você quiser fazer o trato na sua moto, na parte de pintura de kit, adaptação da boca do tanque para a tampa de 160, personalização da pintura da sua moto, Tiaguinho Motos, e na parte de pintura pó. E zincagem, entra em contato com a AMB e o parafusos. Bora para o videozão. E aí, rapaziada, quer ganhar esses dois capacetes aqui muito chave, da hora, de graça? É só você seguir as regras do sorteio. Estou sorteando esses dois capacetes para um ganhador só, para o Mano e para a Mina. Então é só você seguir as regras aí embaixo, ler a descrição aí, para você estar participando desse sorteio, para estar ganhando esses dois capacetes muito top. Olha que zica, rapaziada, tem todas as fotos, tudo certinho. Estou passando para avisar, para que você tenha que seguir as regras passo a passo e concorrer a esses dois capacetes top zerável para você e para a sua mina, demorou? Boa sorte a todos e é nóis. E aí, rapaziada, salve, salve. Começando mais um vídeo do canal, parte 2 do teste de consumo da Start. Eu vou passar na velocidade de 60 km por hora, para na hora que, quem não viu a parte 1, vai lá e vê a parte 1. Para na hora que eu começar o vídeo, o tempo começar a correr, 60 km por hora. Na hora que eu entrar em cima da ponte, o tempo vai correr, 60 km por hora. Vou entrar em cima da ponte, já. Moto, acho que eu estou em terceira. Tempo cronometrando aí, contando o tempo, para a gente ver quanto tempo eu vou demorar para chegar até no outro trevo. Para vocês ir acompanhando o antes e o depois e o teste de consumo dessa moto. Antes e depois da revisão. Se você não viu a parte 1, você não vai entender o que eu estou acelerando que nem tonto aqui. Quinta marcha colocada, punho tolado e deixa a moto desenrolar. Beleza? Tempo cronometrando. Vamos ver o quanto 1 km por litro a Start está fazendo. Vamos ver. Vamos ver. Só vou puxar a quarta se a moto chegar a 100 km por hora. E não vou tirar o punho. Não vou desenrolar o cabo. Vou continuar, só vou bater a quarta, tá? Para não ter diferença antes e depois. Acho que ela vai dar 100 km por hora, hein, mano? Está muito vento. Ó, 103. Não caiu. 102, 103. Ela não vai cair menos que 100, não. Guerreira. Então, vocês estão acompanhando o teste de consumo da Start 160. 2019, 2020. Com 14 mil quilômetros rodados. Lembrando que se você fizer o teste de consumo na pista, vai dar uma coisa. Se você fizer o teste de consumo na cidade, vai alterar. Se você fizer a cidade e pista, tem uma pequena diferença entre o tipo de uso da moto. Região também, peso do piloto. Região também, peso do piloto. Caminhãozão aqui atrás, só querendo passar, hein. Está correndo, hein. Correndo não. A Start está muito devagar. Ó, a Scania. Ah, vai pegar o vácuo do caminhão. Não quero pegar o vácuo do caminhão, porque senão pode dar diferença no tempo. Mas o caminhãozinho está andando, está andando, hein. 120 por hora na maciota. E eu aqui sofrendo para ultrapassar. E aí, o saco da chuva média de Salão não até ovo. Vamos lá, pula aí. Digo do caminho agora. A Startinha aqui Ela sempre viu só gasolina Sempre só gasolina Ela não é flex Mas tem gente que põe álcool na moto Ó Estamos chegando próximo aí do local Eu acho Não, não estamos não Tem caminho ainda pela frente Eu estou doido É, cada vento que bate é um km a menos no painel da moto Atrasamos demais A revisão da Start Mas é porque eu queria filmar tudo E eu precisava de tempo aqui na oficina Deu certo Dessa semana a gente está mais devagar nos trampos Aliviamos Não agendei nenhum trampo essa semana Para estar fazendo a revisão completa da Start Que a moto não pode ficar parada Que é a nossa moto de trampo Então está aí Fazendo o teste de combustível De consumo aí da Start Você pode fazer em qualquer moto O jeito mais certo é esse Se for o mesmo tiozinho que A passecer ele vai falar Caramba, já gastou um tanque Vai assustar Eu fui lá e voltei Só para fazer vídeo Rapaziada Tomara que não beba muito a moto Olha, 98 por hora Coloquei quarto Tempo Cento e dez Eu coloco Quinta de novo Pronto Quinta de novo Sem tirar a mão do acelerador Só uma troca rápida Só uma troca rápida de marcha Cheio de radar a rodovia Ainda bem que é de frente Olha, já rodamos 32 quilômetros Segunda parte do vídeo Do teste de autonomia Se você não viu os primeiros passos Você tem que ver a parte 1 Voltar lá no canal O vídeo anterior Parte 1 Do teste de consumo Ver o vídeo Como é que inicia E ver a parte 2 agora Tá? Só que Além da parte 2 Vai ter mais vídeos ainda Porque eu vou fazer um teste Depois da moto Ser revisada É isso aí Vai ser feito Regulagem de válvula Troca do filtro de ar Óleo de suspensão Alinhamento de roda Vou ver o TBI Se tiver que limpar Vou limpar o TBI Comprar descarbonizante Olha, caiu a 100 por hora Eu não vi Reduzi de novo Vai dar quase 40 quilômetros Indo e voltando no posto Que é o que a gente tem que calcular E o tempo tá correndo Eu nunca fiz esse teste É a primeira vez Eu quero saber também Mas Pelo jeito Vai dar muita diferença Mano Porque essa moto Tá Amarrada demais É a primeira vez Vou finalizar o cronômetro do vídeo O tempo do percurso E o percurso Ali na frente Vamos ver onde que eu vou finalizar O tempo galera O tempo é só pra gente ver No outro teste Quando a mão tiver revisada Se vai dar diferença No tempo, se ela vai ganhar tempo Se ela vai ficar mais forte Pra ir e voltar e ganhar tempo Então ó Vou parar o O cronômetro Nessa placa aqui ó Vamos lá ó Depois dessa aqui ó Não, vou parar lá na frente Eu vou parar no fim desse viaduto Aqui ó No fim desse viaduto Eu vou tirar a mão do acelerador E vai parar o tempo Vou tirar a mão não Só vai parar o tempo Aqui ó Vai, tô em cima Um, dois, três E parou Fechou Tá vendo o tempo Que ficou pausado aí em cima Esse tempo Você vai pegar Você vai pegar ele E vai comparar com os próximos vídeos Ver se a moto vai ganhar tempo Agora eu vou voltar aqui no posto Vou abastecer Vou ver Vou ver quanto de combustível Vai entrar no tanque Com esse percurso que eu percorri Aí eu vou dividir E vou saber quantos quilômetros por litro a minha moto fez Entendeu? Então vamos lá ó Agora eu vou voltar pro posto Aí eu vou pedir pra abastecer Pra encher o tanque de novo Vai deixar no mesmo jeito Encostou no cantinho aqui assim Da boca do tanque Com a moto no pezinho Então do mesmo jeito que eu abasteci antes Eu vou abastecer agora Pra não dar muita diferença de ml's né Esse é o jeito mais correto de você fazer Não é pelos ponteiros ali Porque os ponteiros não tem uma exatidão Igual o É A gente tem que acreditar também No marcador da bomba Do combustível do cara lá né mano Mas esse posto aqui é um Que todo mundo fala muito bem Desse posto aqui Então a gente tá abastecendo No melhor posto da cidade Em 112 né Vamos dizer assim Combustível comum Então agora a gente vai abastecer o tanque E vamos dividir pela quantia de quilometragem Vou até na mesma bomba Pra não dar diferença Vai que ela tá roubando Rouba igual né Vamos lá ó Vamos lá ó A moto rodou 39.7 Vamos pegar esses números Que vai ficar agora ó Bom dia Completa pra mim por favor Gasolina Bebeu quase nada 2 litros Artinho Vamos lá Fazer as contas agora Paga lá e deixa eu fazer as contas Aqui da calculadora É Rapaziada é o seguinte ó Entrou 2 litros de gasolina E a gente rodou 39.7 Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o quilômetros rodado E dividir pelo litro de combustível 39.7 Dividido Por 2 A moto fez 19.8 Olha 19 quilômetros Vamos ver se tá gravando 19.85 Quilômetros por litro Essa moto Uma 160 Toda original Esse é o teste de consumo da moto Antes da revisão Extremamente beberrona E é desse jeito galera Você que quer fazer o teste de consumo Da sua moto Enche o tanque Olha onde ficou o nível Vai lá Zero painel Anda na moto Volta E mede ali ó A moto fez 19 mano 19 Nossa E antes Quando a gente Quando a gente tava Com a moto nova Ela fazia em média Quanto foi que a gente calculou? 30 e poucos 40 40 e poucos Não foi? Foi Da primeira vez Da primeira vez Quando a gente pegou a moto Andamos mais de 40 e poucos quilômetros Com um litro No tanque aqui foi Deu 400 500 quilômetros Não foi? Com o tanque? Foi 480 É Aí abriu A reserva Andamos 480 quilômetros Antes de abrir a reserva Com o primeiro tanque dessa moto De 40 e poucos quilômetros por litro A moto quebrou na metade Tomara que isso seja Por causa da revisão Pessoal Eu vou fazer toda a revisão na moto Tudo que pede conforme manual de serviço Nós não vamos alterar Nenhum tipo de regulagem na moto De válvula De nada O filtro de ar que a gente vai usar É original A vela vai ser medida original Vai ser A única coisa que vai mudar É a vela NGK Normal E vai pôr uma de iridium Que melhora apenas o funcionamento A moto não vai ficar um canhão Por causa da vela iridium Mas vocês vão ver então Galera Acompanhe os próximos vídeos Porque a moto está bebendo Muito Não é para a moto fazer 19 quilômetros por litro É muito pouco Então eu espero que na revisão A moto melhore Pelo menos voltar perto dos 30 Que faz muito tempo Que ela não faz 30 quilômetros por litro A gente viaja muito com a moto Estamos viajando muito É A moto tem 14 mil Só de viagem Só de pista E tipo assim Não é um uso extremo Não é um uso judiado da moto não É um uso normal Como qualquer outro Nem sou eu que fico andando na moto Quem fica andando É a mulher E Não que ela não acelere né Mas Não é um uso Ai meu Deus Você acaba com a moto Não Tem gente que usa muito pior aí E eu comprei Nós compramos essa moto Zero Mostramos pra vocês Antes e depois É Tudo certinho Conforme foi fazendo revisão Foi todas as revisões Que foram feitas na Honda Só essa agora que passou Devido A uns problemas Que eu tive Com os serviços da Honda Eu não vou levar mais lá Eu mesmo Vou fazer todas as manutenções E vou mostrar Devido a uns problemas Que eu tive Com as manutenções deles Com as revisões Fizeram errado Não atenderam É Tá gravando Tá gravando Então Deixa eu ver o tempo 18 minutos de vídeo Finalizamos nosso vídeozão Expliquei pra vocês Como que faz as contas De consumo Antes e depois Tudo certinho Agora a gente vai levar a moto Pra oficina Lavada Ao trato Fazer todas as revisões Filmar tudinho E gravar o curso Também pra vocês Demorou? É isso galera Tamo junto Arrebenta no like Se você não for inscrito Se inscreve Acompanhe os vídeos Porque vai sair Muitas revisões Dessa moto É nóis Tamo junto